I won't deny it, I'm a straight rider, you don't wanna fuck with me, got the police busting at me, but you can't do nothing to it E aí soldados, beleza? Aqui quem fala com vocês é o AJ, e dessa vez, venho trazer pra vocês mais um vídeo de Rainbow Six No top 5, melhores lugares para drones, sim, essa série tão aguardada por vocês, e por mim né Porque é lógico que eu fico procurando os lugares pra eu poder colocar pra vocês no vídeo E esse mapa aqui eu achei um lugar pra caramba mano, então com certeza vai ter mais de um vídeo dele Mas lógico que depois que eu fizer todos O primeiro lugar que eu vou trazer aqui é o Saguão, você já tem que chegar daquele jeito né Aqui no comecinho do mapa, vai subir aqui nessa poltrona, ou sofá, tanto faz Sobe aqui, sobe na TV, pá, aí aqui você já dá uma, opa peraí lá véi Aí daqui ó, olhou pra cima, sobe aqui nessa parada aqui ó Se você quiser já pode deixar aqui né, já é um bom lugar, dá pra você ver pra cá também, pra cá Mas como é mito, é mito é um codrônico que eu devia chamar essa série né Você olha aqui, olhou reto, pum, pum, acabou Lembrando que você bate aqui nessa ilustre, e já fica aqui, acabou moleque Você vê tudo, você deixa ele aqui na frente aqui ó, já era Viu o Saguão inteiro, só Olha só isso aqui mano, show de bola né Dá pra você olhar lá em cima, tem objetivo lá em cima, objetivo embaixo também Agora vamos sair daqui, você pode dar um 360 aqui moleque, vai brincando Agora vamos pro segundo local, que é aqui perto também, que é o escritório dos funcionários Que é aqui ó, pá Daqui também cai, objetivo, igual eu falei né, bomba, cai um todo estranho aqui também Você vai subir aqui ó, na cadeirinha, na cadeirinha você vai ter que chegar já dando um 180 ó Se liga, 180, 180 ó Ü prescribe, SEぜ March 17 Vou acomp Women F juntar wären por AMB No cap Pum�, Nopeлы Clarence torna até Pule, Gisele 1000 Aqui ó, vai pular também Olhou um pouco pra cima, pum E já ganhou na caixinha Já era, imitou simples rasteiro, ligeiro, sensacional, viu a sala toda, agora esse terceiro local que é o Laug, acho que é Laug mesmo, não sei pronunciar essa bosta não viu, Laug, é um Laug executivo, acho que é salão executivo, quer dizer, esse lugar aqui é bem dificinho viu, você tem que estar praticado aqui para você estar utilizando, vai subir aqui, eu ainda não pratiquei o suficiente, mas já sei ó, pulou, opa, daqui você vai olhar para cima e pum, aí ó, foi isso, caiu em cima da caixa de som, daqui, ali tem objetivo, ali tá bem refém, tudo, já veio aqui a sala toda moleque, tá vendo, um bom local também para você estar colocando drone, aqui eu não consigo deixar nessa parte aqui, que normalmente é que bug caia, tá vendo, eu tenho bugado o que tem ali, por isso que você tem que subir rápido para a caixa, para você não estar bugando e caindo, mas agora vamos para outro local que é lá no cofre, vamos lá para baixo né, lá no dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, não gosta, vamos lá para o dinheiro, desce, 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 aqui é um lugar bem simples, fácil demais, olha o refém aqui, safado, você vai subir aqui ó, tá vendo o dinheirinho aqui, a maleta pá, sobe aqui, depois, subiu aqui, já era, daqui você vê a sala toda moleque, aqui ó, dá para vir para cá, você vê a porta ali, elevador, dá para você ver ali também, vem daqui você vê a outra porta ali, dá para ver cara aqui embaixo, cara do lado, dá para você ver tudo aqui ó, e também dá para você dar aquela ousada né, sempre, sempre vai ter que dar aquela ousada, vai vir correndo, pum, subiu aqui, pulou, acabou, tá vendo, não dá para você pular direto, pelo menos eu não consigo né, vai ter que subir naquela paradinha da porta ali, daqui você vê tudo também, tanto, uma coisa que vocês, muita gente já sabe né, mas, tem pessoas que ainda mais quem é novato, pega o drone e fica explotando, drone não foi feito para ficar, eita porra, o bug aqui, drone não foi feito para ficar explotando toda hora, você explota, vamos supor, quando o seu, vamos supor, o cara está lá no cantinho, seu amigo vai matar ele, você vai explotar, ele está ali ó, pum, explotou, o cara vai lá e mata, é para você ficar lá, vamos supor, os caras acham o objetivo e ficam lá assim nos caras, só, marcando os alvos, aí o cara vai ficar te procurando e vai acabar te achando, agora vamos para o último lugar, que é um lugar, que é um lugar muito útil, digamos assim né, muito usado também, ainda mais aí no competitivo, que é aqui ó, na sala de vigilância, aqui você pode subir em vários locais, primeiro você sobe aqui, daqui ó, vai subir nessa caixinha de som aqui, acho que é a caixinha de som mesmo, pum, subiu, eita porra, pera aí, não estão para um lado né, olhou para cima, subiu na caixinha, depois na TV, acabou, daqui ó, daqui ó, vai ficar aqui no cantinho aqui ó, pronto, dá para ver a sala toda né, mas também se você quiser não deixar aqui de frente né, para cá, você pode deixar aqui ó, vai vir aqui, subiu aqui na mesa, subiu nos monitores, esses primeiros, e, eita porra, aqui ó, subiu no monitor, pronto, olhou para cima, subiu em cima aqui também, e do mesmo jeito você pode ir para ali, ou você vem desse jeito, ou então você pode pular aqui direto, tá vendo, então cuidado, não ficar mexendo muito com o drone, senão ele vai cair aqui assim ó, quer ver, aí acaba caindo, tá vendo, não ficar mexendo nem muito, então para esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, saudades, se gostou, deixe seu gostei embaixo, se possível, compartilha aí, para dar aquela divulgada básica, pá, se você não é inscrito, se inscreve aí, vai continuar mais vídeos dessa série, eu vou trazer outros mapas aí para vocês, comente aí o que você achou, qual mapa você quer ver no próximo vídeo, e é isso, valeu, falou e fui, tamo junto tropa, é nóis!